Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Espero muito mesmo que estejam todos bem. Vocês sabem que dia é hoje? Isso mesmo! Hoje é dia dos pais, daquele homem que você ama muitão, que cuida muito bem de você, que pode ser o vovô, o titio, o amigão que você escolher de coração. Hoje é dia dele e para comemorar vou contar a história de um papai que amava muito a Deus. Fechem os olhinhos! Vamos contar até três e vai aparecer uma surpresa! Um, dois, três! Olha, turminha! Uma arca! E esse é Noé, sua esposa, seus filhos e um monte de animais! Vamos conhecer a história de Noé? Ele foi um homem muito obediente a Deus. Um dia, Deus falou para Noé construir um bacão bem grandão. Noé obedeceu a Deus, construiu do jeitinho que Deus mandou. Depois, Deus mandou Noé colocar um casal de cada animal na arca e mandou que todos entrassem. E toda a família de Noé entrou também. Deus fechou a porta da arca e começou a chover. Choveu muito, muito, muito! E sabe o que aconteceu? O que aconteceu lá dentro da arca? Lá dentro, Noé continuava a cuidar da sua família. E a sua família cuidava dos animais. Eles estavam bem protegidos por Deus. Que bom que Noé obedeceu a Deus, né? Que bom que Noé entendeu que obedecendo a Deus, ele estava cuidando de sua família. E trabalhou muito, muito, muito para que todos ficassem bem. Sabia que Deus cuidaria da sua família. Assim como aqueles que cuidam de nós. Nosso papai, vovô, titio, papai do coração. Eles cuidam tanto da gente. E depois, a arca começou a navegar. Até que um dia ela parou. A água começou a baixar. E a porta finalmente se abriu. Aí, todos os animais saíram. E também a família de Noé. E Deus deu de presente para Noé e sua família um lindo arco-íris. Deus salvou toda a família de Noé. E também os animais. E também ensinou Noé a cuidar de tudo. Gostaram da história, turminha? Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigada por ter ensinado a Noé. Ensina todos os papais e vovós e titios e amigões que estão assistindo agora. Muito obrigada por cada um deles. Amém! E aí, turminha? Até a próxima semana! Um beijo! Tchau! É hora da atividade! Oi, turminha! Estou aqui para a nossa atividade da semana. E para a nossa atividade, a gente vai fazer um presente muito especial para os nossos pais. Porque, afinal, hoje é dia dos pais. Nós vamos fazer um cartão bem bonito. Para isso, a gente vai precisar de uma folha colorida. Pode pintar uma folha se você não tiver colorida. Uma folha branca. Cola. Tesoura sem ponta. Lápis de escrever ou lapiseira, que nem a minha. E canetinha. Então, vamos começar. A gente vai começar pegando a nossa folha branca e dobrando no meio. Com a folha dobrada ao meio, você vai pedir ajuda para alguém aí na sua casa. Pode ser sua mãe, ou seu irmão, ou outra pessoa que mora aí com você. Você vai abrir a folha e você vai posicionar a sua mão como se fosse formando um coração. Só que o meio dele tem que ser bem o meio da folha aonde a gente marcou. Certo? Então, você vai fazer assim. E a outra pessoa vai pegar a lapiseira ou o lápis e marcar em volta da sua mão. E é assim que vai ficar. Tá vendo? É como se as suas mãos formassem um coração aqui. Agora, a gente vai recortar tudo em volta e também esse coração aqui no meio. Então, vai pegar a nossa tesoura e fazer todo esse recorte. Vamos lá? Depois de recortar toda a lateral, a gente vai ter que recortar também esse coração aqui no meio. Aí, como é que a gente faz isso para não estragar? Lembra que a gente dobrou? A gente vai dobrar e vai dar um picotinho bem no meio. Cuidado para não cortar o dedão fora, tá? Então, faz um picotinho no lugar onde você sabe que não tem nada. Tá vendo? O meu picote ficou aqui nesse pedacinho. E aí, a gente vai recortar a partir daqui essa parte do meio. Então, eu ponho a tesoura aí. Aí! 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 Temos as nossas mãos. A gente vai colar. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai virar ela ao contrário. Porque a mão fica cheia de marquinha assim, de lápis. Então, a gente vai virar ela do outro lado. Assim fica o lado bem branquinho. E a gente vai juntar, ó, essas bordinhas junto com as bordinhas do papel colorido. E vai colar essa mão todinha no papel. Vamos lá? Com as mãos coladas assim no papel, a gente vai escrever uma mensagem pro nosso pai aqui dentro do coração. Eu vou pegar minha canetinha. Deixa eu virar esse coração aqui pra mim. Eu virei de ponta cabeça pra mim, pra ficar mais fácil de fazer aqui na lateral. Inclusive, ó, esse aqui passou um pouquinho. Vou até tirar esse excesso, ó. Eu vou pegar minha caneta pra mim, pra ficar mais fácil de fazer aqui na lateral. E ficou prontinho o nosso cartão. Você pode escrever a mensagem na mão, se você quiser. Pode escrever nas laterais. E aí, se você quiser também, dá pra dobrar ele ao meio. É que agora a cola ainda tá secando, então não dá pra eu dobrar. Mas dá pra dobrar ele ao meio pra ser uma surpresa. Quando seu pai abrir, ele vai ver as suas mãos formando um coração com a mensagem que você escreveu pra ele. Se você não aprendeu a escrever ainda, pode pedir ajuda pro adulto que mora aí na sua casa, pra um irmão, enfim, pra alguém que saiba escrever. Ou então, fazer um desenho bem, bem, bem bonito pro seu pai, combinado? Então tá legal, turminha. Se vocês fizerem, tira a foto do cartão junto com o seu pai e posta lá no Instagram, marcando o arroba da turminha da casa. Eu não vejo a hora de ver a arte de vocês. Até a próxima, turminha. Tchau, tchau, tchau. Vamos cantar. Pra mim, pelo menos pra mim Meu pai é forte como um E vem voando como Superman Com ele eu vou também Pra mim Pra mim Pelo menos pra mim Ele é forte como um todo estágio E vem correndo como um fã Quando trabalhar é bem-vindo Pra mim Ele é bem mais do que um herói da TV É de verdade o todo dia viver E sempre me proteger Pra mim Não é uma história que é um herói da TV Não é uma história que é um herói da TV Mas é real e bem mesmo do céu Como um herói da TV Meu pai é mais do que um herói da TV Para mim Pra mim, pelo menos pra mim, é elegante como o time responde Não é secreto, pois nunca se esconde, e ela faz tudo por mim Pra mim, é leve mais do que o herói da TV É liberdade todo dia viver, e sempre me proteger Pra mim, não é uma história que eu ligo de mim Mas é verdade que isso é, como um presente de Deus 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 Na descrição desse vídeo, você encontra o link para o download das atividades da semana Ou você pode entrar no nosso site Acasadarrocha.com.br E é só imprimir e se divertir Até mais, turminha!